Música Aqui em mais uma entrevista no Festival de Quadrinhos de Nimeira A grande temática é o Tex, mas tem vários artistas com várias referências e está muito legal Dessa vez com o Rodrigo, ele tem alguns trabalhos em quadrinhos, está começando agora É o primeiro trabalho só meu Eu estou aqui com uma pinguaria, que é o primeiro trabalho que eu fiz inteiro, sozinho Eu fiz tanto roteiro quanto arte, cores, balões também, eu fiz tudo Eu tinha feito outro trabalho antes, que era num conjunto, num coletivo chamado Zinibox Era uma história curta de 10 páginas, que eu também fiz roteiro arte, só que ela não era colorida Era preto e branco, mas esse é o primeiro trabalho que eu faço, mais longo São 52 páginas de história A história curta, essa história longa, Mapinguari, ela se baseia, você tinha visto, num mito amazônico Isso, Mapinguari é uma lenda do nosso folclore, né? É bastante conhecida na região norte do país E eu pesquisando sobre o folclore, conversando com um primo meu, eu descobri essa criatura E pensei que é uma criatura interessante para se colocar numa história, né? Em meio de tantas lendas que a gente vê pelo mundo, como Lobisomem, Drácula, essas coisas No Brasil tem muitas lendas que são interessantes Eu pensei que seria uma coisa legal de fazer, sabe? E daí eu cheguei nessa criatura, que é uma que me chamou a atenção, assim, pelo formato e pela história, assim, dele A história curta era também, envolvia mitologia, lendas? Não, não, na verdade era uma história policial Era bem curta, 10 páginas Só que eu trabalhava um pouco de ficção no sentido de viajar no tempo É, é que eu não tenho mais dela aqui agora, mas era baseado nisso Eu até penso se eu vou fazer alguma outra coisa maior com base nesse roteiro ainda Mas, por enquanto, eu não tenho uma ideia É, Mapinguari você relançou há quanto tempo? Mapinguari eu lancei no ano passado Eu fiz uma campanha no Catarse, em maio do ano passado E ficou pronta em setembro E aí, agora eu tô com ela divulgando pelos eventos Não, quer dizer, você fez ano passado, mas agora que tá saindo da gráfica É, na verdade saiu em setembro mesmo, ano passado Ah, tá, setembro ano passado Isso, isso, isso E os próximos projetos, tem alguma coisa engatilhada? Assim, eu tenho várias ideias anotadas, muitas coisas que eu vou anotando Mas pra esse ano eu não tenho mais nada A minha intenção é lançar alguma coisa no ano que vem Eu tinha feito um projeto pro Proac com uns amigos esse ano, mas não rolou E pro ano que vem eu pretendo fazer uma história, escrever e desenhar novamente também E bem, só pra finalizar A gente tá no evento do Tex, no evento da Bonelli Tem algum personagem, se você tem algum contato com a Bonelli e tal? Então, eu li muito pouco sobre coisas da Bonelli Eu li basicamente Tex, mas bem pouco também Mas assim, eu não tenho uma afinidade por algum dos personagens É mais Tex que é o mais famoso, assim, né E pra esse evento aqui eu fiz uma arte do Adam Wyde Que eu também não conhecia muito, né Até falando com o Frigo, o organizador aqui do evento E daí eu fui pesquisar pra entender um pouco mais sobre ele, assim Não, o Adam Wyde é um personagem que eu não conheço Ele não foi nem publicado aqui no Brasil ainda É, eu acho que não Eu sei que o Pedro Mauro fez a história dele pra Itália, né Mas eu não vi nada dele aqui no Brasil Bem, se você gosta de ficção científica Eu acho que da Bonelli Eu recomendo Nathan Never Que se passa no futuro Distópico, pós-apocalíptico Com várias referências aos anos 80 A ficção científica dos anos 80 Acho que é legal E por causa de uma pinguaria Mexendo um pouco com mitologia Mais pelo cenário O Mister No se passa no Brasil nos anos 50, na Amazônia Legal Então são duas sugestões Eu não conheço muito, mas aí já ficam duas dicas, assim Que eu vou atrás pra conhecer um pouco mais Ah, e é isso Bem, valeu Eu que agradeço E bom rastro de evento Obrigado, cara Valeu, obrigado